Música No dia mundial de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa, o plenário de seu cardoso da Assembleia Legislativa recebeu cerca de 300 pessoas para a sessão especial realizada sobre o assunto. A palestrante do evento, que é pesquisadora sobre saúde e envelhecimento, Maria Cecília de Souza Minayo, revelou o crescente aumento da população idosa no país. Em 2050, a população vai ser de 107 idosos para 100 crianças. Existe uma violência generalizada na sociedade, que considera o idoso peso morto e como alguém que não tem sentido mais da vida. Esse sentimento da sociedade passa para o idoso e provoca nele muito sofrimento. A Assembleia Legislativa, mais uma vez, ela traz para casa um debate importante, que é justamente no dia mundial de combate à violência contra a pessoa idosa. Nós, no caso do Brasil, a expectativa de vida da população está aumentando e essa questão é uma questão muito importante. Por quê? Porque hoje, grande parte da violência contra o idoso é feita basicamente por familiares, por pessoas próximas. Então, quando a Assembleia Legislativa faz uma sessão especial para debater esse tema, é para chamar a atenção da sociedade para lutar contra essa violência que é absurda e que é crescente.